Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, seja muito bem-vindo e bora iniciar mais uma decoração. Esse bolo, pra vocês que quiserem saber, ele tem 23 cm por 22 cm e ele tá com uns 8,5 cm e 9 cm de altura depois de pronto, combinado? Pessoal, eu dei uma leve adiantadinha no vídeo, pro vídeo não ficar muito grande, combinado? Mas você pode fazer aí na sua casa, bem de boa, com bastante calma, que vai dar super certo. Aí, pessoal, primeiro eu tô aplicando chantilly em cima do bolo e o chantilly que eu tô utilizando é o chantilly da Flash. Eu tô utilizando chantilly puro, mas se você quiser, pode utilizar chantininho. Vou deixar nos cards também e na descrição um vídeo de como dar ponto no chantilly, combinado? Pessoal, aí o corante que eu tô utilizando pra fazer esse verde meio azulado aí da Ariel é o azul turquesa da Mago. Mas se eu não me engano, tem essa mesma cor, assim, se eu não me engano, da Mix. Tem de diversas marcas de corante aí, é o azul turquesa, azul tífone, como alguns conhecem também. E agora eu vou fazer um trabalho de babado aí na lateral. Eu tô utilizando o bico 070. Agora eu deixei o vídeo um pouco mais devagar pra vocês poderem ver como realmente a gente faz, mas é bem facinho de fazer esse trabalho. Pra gente fazer, é importante ter um chantilly num ponto correto, e você apenas vai pressionando em volta do bolo e deixando o babadinho cair. Esse bico é o bico 070 da Mago, mas também, se eu não me engano, tem 071. Tem diversas formas de bico babado aí, pessoal. Olhem pra vocês verem que não ficou tão certinho, porque também não é um bico que eu utilizo muito. Mas depois de pronto, vocês vão reparar que vai ficar bem bonito e eu gostei bastante do resultado. Aí, pessoal, eu vou pedindo pra vocês ficarem até o final do vídeo também, que eu vou dar várias dicas aí, então vocês não podem perder, combinado? Aí, pessoal, agora eu vou fazendo com esse bico, como eu falei, que é o 070, e eu vou dar algumas dicas pra vocês não terem problema com esse bico, como eu já tive. Se você não pressiona direito esse bico, ele muitas das vezes pode acabar caindo, entendeu? Por causa que fica um chantilly muito fininho. Então, se você vai utilizar esse bico, você tem que realmente encostar no bolo. Reparem que quando eu utilizo o bico, ele até encosta e retira um pouco desse chantilly azul que a gente tá utilizando. Agora aí, pessoal, eu tô com um corante Bordeaux Dark Color, é um corante em pó, só que eu coloquei numa quantia pequena pra não ficar aquele tom meio divinho, sabe? Então, coloquei em pouca quantidade e deu esse tom. Ficou bem bonito mesmo, eu gostei bastante do resultado final. Aí, enquanto eu vou fazendo babada e finalizando, eu vou pedindo pra você, por favor, se você não é inscrito, se inscreve no canal aí pra ajudar, assina o sininho de notificações, porque assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você sempre vai receber. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder você relacionado a esse bolo. Se você gostou do vídeo, deixa um like também, compartilha que ajuda bastante. Então, é isso, desculpa a enrolação, agora vamos lá. Aí, gente, vocês vão reparar que eu tô utilizando, na lateral, vou utilizar três cores de chantilly. Aí, o que que eu fiz? Primeiro, eu fiz com esse chantilly roxo, depois eu vim com esse rosa, e depois sobrou um pouco do roxo e um pouco do rosa. Aí, eu apenas misturei os dois e vai dar o tom que vocês vão ver que eu vou utilizar aí em cima. Então, é praticamente a mesma coisa, só misturei o restinho do chantilly, combinado? Olha lá, ó, pessoal, a cor que eu falei pra vocês que eu misturei. Agora, eu vou vindo fazendo aí em cima certinho, pra gente finalizar aí a lateral, e depois vim com o acabamento em bico. Lembrando que se você vai utilizar esse bico, e não tem muita habilidade, ele é um bico que é um pouquinho complicadinho de você fazer de primeira. Se vocês separarem, inclusive, embaixo, não ficou tão certinho, mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai pegando o jeito. Aí, pessoal, como eu falei pra vocês, é a mistura dos corantes, então, eu não vou saber falar pra vocês, mas eu misturei o bordô, aí eu coloquei pra fazer o roxo de baixo, eu coloquei azul e rosa, aí a gente vai misturando e fazendo essas cores aí, combinado? Aí, se vocês quiserem também fazer em outra tonalidade, outro tema, pode fazer. Se vocês quiserem fazer de festa junina, alguma coisa assim, dá pra fazer esses babadinhos, é só acabar trocando a cor que vai ficar legal também. Pessoal, já vai deixando aí de qual cidade que vocês são também, de que estado, que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, combinado? E pra quem quer saber sobre o valor de bolo, esse que é um 32 por 22, ele vai render em torno de 3,5 kg de bolo. Aqui na minha região, eu vendo esse bolo a 120 reais, combinado? Mas isso, questão de valor, pode variar muito de região pra região, porque cada um paga um valor nos ingredientes e tudo mais, então não posso dar um valor exato pra vocês venderem aí, mas eu vendo a 120. Aí, pessoal, agora eu tô com o bico 22 da Wilton, fazendo o movimento de um e pra fora, um e pra dentro pra fazer a finalização. Se vocês não têm esse bico, pode ser qualquer bico pitanga que vai dar pra fazer esse trabalho, combinado? Aí, esse é o 22 da Wilton, mas se você não tiver, pode ser um 21, pode ser um 4B, um M. A única diferença é que, de acordo com o tamanho do bico, às vezes pode ficar um pouquinho maior, mas sendo qualquer bico pitanga, vai dar certo, vai ficar esse resultado super bonito. Aí, pra gente fazer ele, você vai fazer como se fosse uma roseta pro lado esquerdo, e depois pro direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito. E assim até finalizar todo o bolo. Aí, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês também, reparem que esse bico, sempre onde que tem a finalização, acaba ficando uma rebarba, uma pontinha ali, que é o que tá de frente pra vocês. Então, é muito importante, quando você for fazer o bolo, sempre deixar isso na parte de trás do bolo, ou na lateral, porque se você deixar na frente, vai ficar aparecendo e não vai ficar tão legal, combinado? Então, pra quanto vocês forem fazer, comece aí pelas laterais do bolo, que aí fica mais certinho, vai ficar mais legal. Aí, você já poderia, se fosse um bolo simples, já entregar desse jeito. Mas já como que é tema da Ariel e tudo mais, agora a gente vai vir aplicando os toppers aí. Pra quem quer saber, o topper eu faço em casa mesmo. Eu que faço, eu pego na internet o tema, tudo certinho, e imprimo em folha, aquele papel de foto, sabe? Aí, eu acabo que eu nem cobro do meu cliente, dependendo do tamanho do bolo. Ou se é um bolinho menor, eu cobro 5 reais só, porque aqui na minha região, pra mim imprimir, fazer o topper sair bem baratinho. Então, ou eu cobro só 5 reais, ou às vezes eu nem cobro. Aí, eu vou aplicando os toppers aí, pra gente finalizar e deixar esse bolo bem bonito, combinado? E gostaria de mandar um beijo pro pessoal do Rio de Janeiro também, São Paulo, Bahia, todo o pessoal aí que me acompanha, que tem de diversos lugares do Brasil. Então, um beijo pra você, um abraço, muito obrigado por acompanhar o vídeo. Você que tá assistindo desde o começo, que compartilha, muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos vocês que compartilham, que tá ajudando o canal a crescer, que o canal tem crescido bastante e bem legal. Aí, pessoal, agora eu apliquei ali a conchinha na lateral, e agora eu vou vir com uns chocobols aí, pintados com pó nacarado, pra fazer as pérolas, pra gente finalizar esse bolo. Aí, como eu falei pra vocês, é só chocobol com pó nacarado, aquele chocobol branco, e fica essas pérolas bem bonitas. Então, agora eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês, como que ficou o resultado final do bolo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho. Vou mostrar de pertinho pra vocês agora, pra vocês verem. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.